Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Multiplicação e Divisão de Frações Através de Exemplos Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá! Olha, realizar multiplicação de frações é moleza Você vai achar fácil demais Por exemplo, temos aqui 2 terços vezes 4 quintos Quanto que dá? Cara, é muito fácil porque para multiplicar frações basta multiplicar os numeradores, colocar aqui multiplicar os denominadores, colocar aqui e acabou! Veja só, 2 vezes 4 é 8 eu vou colocar 8 bem aqui 3 vezes 5 é 15 eu escrevo 15 bem aqui e a gente pode dizer que 2 terços vezes 4 quintos é igual a 8 quinze avos fácil desse jeito Vamos agora fazer mais um exemplo Vamos multiplicar aqui 4 quintos vezes 7 sextos Como você já sabe de cor a tabuada você vai me dizer que 4 vezes 7 quanto que é? Ah, professor! 4 vezes 7 é igual a 28 Muito bem! E quanto que é 5 vezes 6? Como você sabe a tabuada você já está pensando que 5 vezes 6 é igual a 30 Então, 4 quintos vezes 7 sextos é igual a 28 trinta avos Professor, e se eu quiser simplificar esse resultado eu posso? Claro que você pode! Para simplificar, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número Podemos observar que tanto o 28 como o 30 ambos são divisíveis por 2 Então, eu vou simplificar Eu gosto de simplificar para poder expressar o resultado com números menores Observe 28 dividido por 2 é igual a 14 e 30 dividido por 2 é igual a 15 Então, a gente pode dizer que a forma simplificada do resultado é 14 quinzeavos Essa fração aqui não pode mais ser simplificada A gente diz que ela é uma fração irredutível Você lembra disso? Professor, você sempre diz que é bom simplificar para poder expressar o resultado usando números menores, né? Exatamente! Olha, e multiplicar frações é tão bom A gente pode até simplificar termos antes de realizar a multiplicação Como assim, professor? Ah, você vai entender Observe essa multiplicação de frações aqui Aqui a gente tem 10 terços vezes 9 quatorzeavos Perceba que tanto o 10 aqui, ó como o 14 aqui são divisíveis por 2 Não é verdade? A gente pode realizar a simplificação antes de realizar a multiplicação Como assim, professor? Bom, primeiro eu identifiquei que tanto o 10 como o 14 são divisíveis por 2 Então a gente os divide por 2 e coloca no seu lugar o resultado da divisão Por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 5 Eu coloco 5 bem aqui 14 dividido por 2 é igual a 7 Eu coloco 7 bem aqui Então eu simplifiquei antes dividindo esse numerador e esse denominador por 2 Antes de realizar a multiplicação Professor, tanto o 3 como o 9 são divisíveis por 3 Você pode simplificar antes? Claro que sim! Veja, 3 dividido por 3 é igual a 1 Então em vez de 3 aqui eu vou usar 1 9 dividido por 3 é igual a 3 Então eu vou usar 3 no lugar do 9 Eu simplifiquei esse denominador e esse numerador ambos por 3 Professor, e como é que vai ficar o resultado então? Veja só Em vez de usar 10 e 9 aqui, eu vou usar 5 e 3 Números menores 5 vezes 3 é igual a 15 Eu vou escrever bem aqui E aqui embaixo, 1 vezes 7 é igual a 7 Eu escrevo bem aqui Então, 15 sétimos é o resultado simplificado dessa multiplicação de frações Ah, professor, mas se eu quiser multiplicar normal igual você ensinou aqui nesse primeiro exemplo Eu posso? Você pode! Você também vai encontrar esse resultado Porém, você vai precisar simplificar para chegar até ele Ok? Tente! Você vai ver que se você multiplicar 10 vezes 9 E depois 3 vezes 14 Pegar o resultado e simplificar Você vai obter 15 sétimos no final Ok, professor, eu acho que entendi Para multiplicar frações, a gente multiplica em cima Multiplica embaixo A gente pode simplificar o resultado ao final Ou a gente pode simplificar os termos antes Exatamente! Professor, não precisa de MMC? Não precisa! Professor, quer dizer que multiplicar frações é mais fácil que adicionar frações, né? Em muitos casos, sim Multiplicar frações pode ser mais fácil que adicionar e subtrair frações Professor, e como é que a gente faz a divisão de frações? Se você já sabe multiplicar frações, fica muito fácil Por que, professor? Ora, porque você vai fazer a divisão de frações da seguinte maneira Você vai simplesmente, num primeiro passo, repetir a primeira fração Nesse caso aqui, eu estou repetindo a fração 3 quartos Aí você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração Como assim o inverso da segunda fração, professor? O inverso de 5 sextos, você vai entender O inverso de 5 sextos é 6 quintos Ah, professor, entendi O numerozinho que estava embaixo, ele foi para cima E o que estava em cima, foi para baixo Exatamente! Aí você vai multiplicar normalmente como você já aprendeu Peraí, professor, deixa eu ver se eu aprendi mesmo É só multiplicar em cima 3 vezes 6 dá 18 Isso! E multiplicar embaixo 4 vezes 5 dá 20 Perfeito! A gente pode dizer que 3 quartos dividido por 5 sextos É igual a 18 vinte avos Professor, estou percebendo que essa fração aí pode ser simplificada Então vamos simplificar Tanto o numerador como o denominador São divisíveis por 2, professor Então você vai simplificar, né? Exatamente, eu posso simplificar Eu gosto de simplificar para trabalhar com números menores Veja, 20 dividido por 2 é igual a 10 Aqui está E 18 dividido por 2 é igual a 9 Aqui está A gente pode dizer que a forma simplificada do resultado é nove décimos Esta fração não pode mais ser simplificada Portanto, é uma fração irredutível Beleza, professor? Acho que entendi Ah, se você entendeu mesmo, já tenta fazer aí o item F Tentou? Agora confere com a gente Basta repetir a primeira fração No caso, aqui ela é sete nonos Aí o que a gente faz? A gente multiplica pelo inverso da segunda fração O que é o inverso de um terço? Bom, o 3 sobe e o 1 desce A gente pode até dizer que isso aqui é 3 inteiros, né? Bom, mas vamos multiplicar agora Multiplicar é moleza, professor Eu já sei 7 vezes 3 é igual a 21 Muito bem E 9 vezes 1 é igual a 9 Professor, estou percebendo que esta fração também pode ser simplificada É mesmo? Você vai simplificar dividindo em cima e embaixo por quanto? Professor, é fácil Tanto o 21 como o 9 são divisíveis por 3 É verdade? Então vamos fazer esta simplificação Quanto que dá 9 dividido por 3? 9 dividido por 3 é igual a 3 E 21 dividido por 3? Aí o resultado é 7 Beleza! A gente pode até dizer que 7 nonos dividido por 1 terço é igual a 7 terços Na forma simplificada do resultado Professor, estou gostando demais Não precisa nem de MMC, né? Não, não precisa não Na divisão de frações você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda Agora vamos partir para este outro exemplo aqui Professor, não estou entendendo mais nada Cadê o símbolo de divisão? Cara, a divisão de frações pode ser indicada desta forma aqui Esta aqui é outra maneira de representar uma divisão de frações Aqui temos 2 quintos dividido por 3 vinteavos E eu vou te dizer, na prática, esta forma aqui de representar divisão de frações É mais utilizada do que esta daqui Então vai logo se acostumando aí Neste caso, esta aqui a gente vai considerar como sendo a primeira fração E esta aqui como sendo a segunda fração E funciona do mesmo jeito Você repete a primeira fração No caso, ela é 2 quintos Aí a gente multiplica pelo inverso da segunda fração O que é o inverso de 3 vinteavos? Você coloca o 20 em cima Aqui está E o 3 embaixo Então, 3 vinteavos tem como inverso 20 terços Aí é só multiplicar normal Professor, eu posso simplificar na hora de multiplicar? Claro que pode Como é que você quer simplificar? Professor, estou identificando que tanto o 20 como o 5 são divisíveis por 5 Então vamos simplificar 5 dividido por 5 é igual a 1 Aqui está E 20 dividido por 5 é igual a 4 Aqui está Então, em vez de 5 eu vou usar 1 Em vez de 20 eu vou usar 4 bem aqui E pode, professor, simplificar? Claro que pode Na multiplicação de frações A gente pode simplificar Vamos ver como que vai ficar aqui neste caso 2 vezes 4 é igual a 8 Eu escrevo bem aqui Beleza E 1 vez 3 é igual a 3 Aqui está A gente pode até dizer que 2 quintos Dividido por 3 vinteavos É igual a 8 terços E esta é uma fração irredutível Isto é, não pode mais ser simplificada Professor, eu acho que consegui entender Na divisão de frações você repete a primeira E multiplica pelo inverso da segunda O numerozinho que está embaixo sobe E o que está em cima desce Aí multiplica normal, né? Exatamente Lembre-se, para multiplicar frações É só multiplicar em cima e multiplicar embaixo direto Sem estresse Se você quiser, você pode simplificar o resultado no final Ou você pode simplificar termos que sejam divisíveis por um mesmo número antes Você vai simplificar um numerozinho de cima com um de baixo, tá certo? Sempre desse jeito aí Se você quiser, você pode simplificar antes É assim que multiplica É assim que divide Professor, adorei o vídeo Se você gostou mesmo, então deixe um comentário aí com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver Agora, se você quiser continuar praticando Você pode tentar resolver cada um desses exercícios aí Deixe um comentário com a resposta para cada um desses itens Na forma de fração irredutível Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho